Ah, tá gostando... Gente, isso tem... É, mas tem uma música deles que começa assim... Depois é a Reinoa do Go... Cara, eu adoro o cara! Então eu não sou ouvido como essa música... Depois é a Reinoa do Go... Olha lá! Cara, eu odeio, cara! Olha lá! Cara, eu não sou ouvido como essa música... 4, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 3, 4 5, 2, 3, 4, 3, 4 5, 3, 4, 3, 4 5, 2, 3, 4 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 8 Ok Chegou atrasado, mas ainda não tem, pô